Aquele servo, aquele entendido, cheio do Espírito de Deus, que é passado pelo fogo, e quando se passa pelo fogo, vai passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia! A nossa família era preciosa, irmãos, a nossa família, ela tem uma identidade que foi ungida no céu, a família não veio a existir por um acaso, a família existe, porque primeiro ela nasceu no coração de Deus, aleluia! Eita glória! Família abençoada não existe pelo seu próprio poder, ela existe pelo poder de Deus, Deus permitiu a sua existência, a sua permanência na terra, hoje ela vai, glória a Deus! A família existe pela decisão de Deus, eu quero falar para você nesta noite, algo que você já sabe, irmãos, você pode fazer mil planos para a tua casa, a decisão vem de Deus! Amém! Você pode fazer mil planos para os teus filhos, a decisão vem de Deus! Amém! Você pode fazer mil planos para o teu marido, a decisão vem de Deus! Você pode fazer mil planos para o teu casamento, a decisão vem de Deus! Amém! Eita glória! Aleluia! Às vezes eu quero dar o passo e ele fala ainda não é agora, as vezes eu quero comprar e ele fala não vai, as vezes eu quero fazer alguma coisa e ele fala desce, desce e espera porque ele é tico e luta! Eita glória! Aleluia! Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! E para a glória de Deus eu tenho sido uma mulher que o Senhor tem se preocupado comigo Amém Eu posso ter passado pelo vale da sombra da morte Momento nenhum eu me vi só Aleluia, glória a Deus Eu sempre fui acompanhada Glória Eu sempre senti a presença dEle ali cuidando de mim Aleluia E eu rolaçando pela prova tanto glória a Deus Glória a Deus Não é fácil Todos querem ter uma família abençoada Mas nem todos querem pagar o preço É verdade Para que essa família seja abençoada Verdade Oh meu querido, hoje eu conversava com uma pessoa da família E eu falava, olha, entra no propósito comigo 21 dias Pela nossa família, viu? E o preço é alto E o primeiro não dar isso é o seu Então você vai pagar o preço comigo E pode tirar da lista agora Colocar na lista Três itens Que você mais gosta O que você mais gosta de comer O que você mais gosta de beber E o que você mais gosta de fazer Você vai ficar 21 dias No deserto comigo Em nome de Jesus Amém Não é o meu, mas 21 dias Que tantão, né? Que tantão, não, irmão Você não foi nada Tinha que ser uns 40 Eita Eita, filha Tinha que ser uns 90 dias Passando pela prova Tanto glória a Deus Amém Glória a Deus Amém 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 Amém